Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Schoy e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever e acionar a notificação. Aqui os diversos vídeos que a gente publicou e os nossos canais parceiros também. E vamos aqui ao nosso patrocinador, a Cegna, com seu GPS Agrícola, uma empresa catarinense de atuação na América Latina, onde tem, quem quiser comprar o GPF com desconto, é só dizer que viu a propaganda no nosso canal e terá desconto. Então, Cegna, seu GPS Agrícola. Catarinense, atuação na América Latina, é nacional, vamos valorizar. E agora a propaganda. Você sabe por que o GPS Agrícola da Cegna tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato do mercado e tem produção nacional. Não precisa pagar para atualizar e utiliza 96 satélites. Então, está esperando o quê? Adquira agora. Olha o telefone aparecendo aí, ó. Adquira o seu. Cegna! Brasileiro como você! Hoje nós vamos à previsão do sábado. Antes vamos mostrar como é que estamos aqui, ó. Olha a quantidade de fumaça que tem aqui no Brasil, na imagem satélite. Tempo bom em grande par do país. Não fosse a fumaça, estaria excelente. E a frente fria aqui no sul e nebulosidade aqui no nordeste e também no norte do Brasil. Na imagem do radar, nós temos o quê? Alguns pontos de chuva aqui entre Recife e Maceió, leste de Alagoas, leste e sul de Pernambuco. Talvez alguma coisinha até João Pessoa. Aqui na região próxima, aqui no sudoeste, sul do Amazonas, a região em volta de Porto Velho. Alguma coisinha aqui no Acre. Mas tudo pouca coisa. Até porque o horário, né? Ainda está muito cedo. Para amanhã, domingo, nós teremos o quê? Condições de algumas pancadas isoladas nessa parte aqui do Amazonas, pegando o Manaus. Grande parte aqui, ó. Toda essa metade, quase um pouquinho depois da metade, em direção ao leste do Amazonas, é mais nuvens do que chuva. Algumas pancadas isoladas aqui. Agora, por exemplo, hoje está tendo alguma pancada aqui em volta de Porto Velho, mais aqui no Acre. Então, essa região aqui do centro-oeste do Amazonas tem alguma chuva isolada. Grande parte dessa área aqui é mais nebulosidade. Talvez alguma chuva aqui ou ali isolada, também na metade norte do Rondônia, sul do Roraima, norte do Pará. E grande, mas grande parte do país, tempo seco. Mato Grosso, tempo seco. Grande parte do Pará, Tocantins, Goiás, Minas. Quase todo o nordeste, tempo seco. Pouquíssima chance de chuva aqui entre esse cantinho do Maranhão, em direção ao Marajó. Piauí seco, Ceará. Grande parte do nordeste também vai ter tempo seco. Aqui a gente pega um pedacinho aqui do leste e nordeste da Bahia. Pode ter alguma pancada isolada de chuva, alguma coisinha isolada aqui na região da Sealba. Principalmente aqui na área de Aracaju, Maceió, Recife. Hoje já está tendo chuva aqui. Amanhã pode ter de novo, então, esse cantinho aqui do nordeste não se descarta. Algumas pancadas, desde Natal até próximo aqui ao litoral norte da Bahia. Toda essa faixa aqui vai ter uma alternância de sol, nuvens e pancadas isoladas de chuva. Um pouquinho mais de chance nessa faixa mais escura aqui do mapa. E principalmente nesses pontos verdes, que pega aqui o sul e leste do Pernambuco, leste da Lagoas, região de Aracaju e extremo norte aqui da Bahia. Então, essa área aqui pode ter alguma chuva isolada. Boa parte é seco. Grande parte, quase toda a Bahia, tempo seco. A Sealba tem alguma chance maior de alguma chuva aqui ou ali isolada. O leste do Pernambuco, o extremo leste da Paraíba e aqui o litoral do Rio Grande do Norte. Grande, grande, grande parte do nordeste, tempo seco nesse domingo. Na segunda-feira, tu vê que a umidade avança mais. Avança aqui na parte, quase todo o estado do Amazonas, pegando a região de Manaus. Então, toda essa área aqui pode ter pancadas isoladas de chuva. Às vezes, tipo, dá um chuvão aqui, aqui não chove, aqui outra chuva forte, aqui uma chuva fraca. São pancadas de chuva, que avançam também na parte oeste do Pará, pegando aqui a divisa com o Amazonas. Avança, desce um pouquinho de umidade aqui em Rondônia, no Acre, no noroeste, extremo noroeste do Mato Grosso. Então, essa região aqui não é que vai ter chuva em tudo quanto é canto. É umidade e possibilidade de alguma pancada de chuva. Mesmo dentro dessa área verde, nem todo mundo vai ter chuva, mas muito mais áreas do que no cinza. Aqui começa a avançar também no centro do Pará, norte do Pará. Pouquinha coisa entre Belém, Marajó e Macapá. Uma sujeirinha de possibilidade mínima de chuva aqui nessa região de São Luís, em direção à divisa do Pará, no norte do Maranhão. Então, Tocantins, tempo seco, sul do Pará, grande parte do Mato Grosso também com o tempo seco. Então, toda essa região aqui, Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, todo Mato Piba, grande parte de Minas, grande parte do Nordeste. De novo aqui, entre o Elefantinho, a região da Paraíba, toda essa faixa aqui do Nordeste. Pode ter alguma coisinha mínima de chuva entre Salvador até ao sul de Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. Pouquinha coisa aqui na região do Cisal, um outro ponto com alguma chuva, um outro ponto com alguma chuva na região da Sealba, um outro ponto com alguma chuva fraca no geral aqui no leste de Pernambuco, extremo leste da Paraíba e dificilmente no Rio Grande do Norte, no Ceará, se tiver alguma coisinha no litoral, mais nuvens do que chuva. Piauí seco, grande parte da Bahia seco, grande parte de Minas que aparece aqui seco. No extremo sul da Bahia, alguma chuvinha pode ter e aqui no Nordeste, Minas também. Grande parte da Bahia, tempo seco e grande parte do Nordeste, opa, tempo seco também. Isso aí foi o pé que bateu na câmera. Vamos agora aqui para, desculpa, terça-feira. Tu vê que, lembra quando eu falei que entre 10 e 20 de setembro começa a mudar? Aos pouquinhos está mudando. A umidade se espalha mais pelo Amazonas, aumenta a condição de chuva em Rondônia, aqui na região da Bolívia, aqui a parte centro-noroeste do Mato Grosso começa a ter pancadas de chuva, principalmente nessa área verde aqui, que é o noroeste do Mato Grosso, avança aqui na direção do Pantanal. Claro que essa área cinza aqui é muito mais nuvens do que chuva, mas já tem possibilidade de um ou outro ponto ter alguma chuva, melhora também a qualidade do ar em termos de umidade. Mas grande parte dessa área é tempo seco. Onde tem uma chance um pouquinho maior de chuva é nesses tons verdes do mapa. Grande parte do Mato Grosso seco, norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, tudo tempo seco. No Pará, melhora um pouquinho nessa faixa central, mas continua seco na metade sul do estado, ou grande parte. Pouquíssima chance de alguma chuva perdida aqui no norte de Tocantins. Pequena possibilidade de chuva nessa área do Maranhão e aqui também no Pará, Belém, Macapá, Marajó. O nordeste continua grande parte dele com tempo seco, Piauí, Maranhão, o Rio Grande do Norte. Toda essa faixa leste aqui, avança um pouquinho aqui no sul da Bahia, essa faixa leste aqui é a alternância entre nublado, aberturas de sol, eventualmente alguma pancada isolada de chuva pode ter. Coisa fraca pode, principalmente aqui no sul de Pernambuco, entre Recife em direção ao Garanhuns. O extremo leste do Rio Grande do Norte, o leste da Paraíba, leste e sul do Pernambuco, a Sealba e o nordeste da Bahia pegando Salvador. Essa região aqui, na terça-feira, pode ter alguma pancada isolada de chuva. Grande parte é tempo seco com variação de nuvens. E na maior parte do nordeste é tempo seco, Minas, Norte, Espírito Santo, toda essa região que aparece no mapa. Quando a gente chega aqui, de 10 a 13, os próximos quatro dias de hoje até terça-feira, um volume razoável de chuva para a época do ano. Aqui pegando o Amazonas, mais intensa aqui na parte oeste do Amazonas, avança pelo Acre. Pouca chuva, mas alguma coisa isolada no Rondônia. Pouca chuva no Mato Grosso, mas sempre tem algumas pancadas que pegam aqui desde o norte do Pantanal em direção ao noroeste do Mato Grosso. A metade o oeste do Pará, alguma chuva também. Tu vê que um pouquinho de nada pode acumular aqui no norte do Maranhão, norte do Pará, entre Belém e São Luís. Pouquíssima coisa aqui na área central do Maranhão, no extremo norte de Tocantins. No Ceará também em tempo seco, se tiver alguma coisa, algum sereno isolado, talvez aqui nas Serras de Ipú, por causa do relevo. No litoral, e olhe lá. No sertão de Pernambuco, mais neblosidade. Se tiver chuva, é coisa mínima. Toda essa faixa aqui pode acumular um pouquinho, principalmente aqui no azul. O azul é mais significativo. Alguma pancada pode ter mais forte aqui no litoral do Alagoas, do Sergipe, do Alagoas, principalmente, Maceió. De todas as capitais, aqui tem mais chance de alguma pancada mais forte nesses quatro dias. É a região de Maceió. E entre Maceió, Recife e Garanhuns. Nessa região aqui pode ter alguma pancada um pouco mais significativa. Mas, no geral, a chuva é pouca nessa parte. Bem pouca ou quase nada aqui no sul da Bahia. Entre a Chapada em direção a Salvador também. E grande parte do Nordeste e do Centro-Oeste do Brasil, tempo seco que é essa característica. Mas já está começando a mudar o padrão. Já estamos do 10 a dia 13. Aqui, o acumulado dos próximos 10 dias. Aqui a gente já começa a perceber. De 10 a 19. Ou seja, aquele período que eu falei, de 10 a 20. Olha como a chuva começa a avançar aqui para a metade do Oeste do Pará. Espalha mais pelo Amazonas. Começa a melhorar a situação de Rondônia, Acre. Aqui, o centro-noroeste do Mato Grosso. O norte do Mato Grosso. Alta Floresta em direção. Aqui, esse extremo-noroeste divisa com o Pará, Amazonas e Rondônia. Aqui, descendo em direção ao Pantanal. Melhora um pouquinho na região de Sorriso. Na região de Cáceres. O sul também começa a aparecer. Aqui, no leste, que não tinha nada de chuva. Provavelmente, isso aqui deve ser depois do dia 15. Toda essa região aqui, a chuva nessa área aqui, deve ser depois do dia 15, 17 de setembro. Tu vê que começa a melhorar no Tocantins. Algumas pancadas perdidas no Goiás, entre Goiânia e Brasília, dentro desse período de 10 a 19. Aqui, melhora um pouquinho também no Maranhão. Não é? Quando eu digo que volta a chuva, não é chuva plantadeira longe disso. É só para dizer que está começando a mudar o padrão. No Maranhão, começa a aparecer chuva na metade oeste. Oeste do Maranhão, sul do Maranhão. No Mato Piba, começa a ter as primeiras pancadas perdidas de chuva. No Tocantins, pegando da região de Palmas, o sul de Tocantins. Próximo à Bahia, pouca chuva. Muito pouca chuva nessa região. Mas é um indício, que é uma época que não chove. Então, começam a aparecer indícios da mudança entre 10 e 20 de setembro. Até no Ceará, algumas pancadas perdidas de chuva. Pode ter que ir na área central, nas Serras do Ipú, no litoral. Mas é tudo chuva, só para dizer que deu. Não é chuva que vai ajudar em nada na agricultura. Apenas alivie o calor na hora. Molha um pouquinho, alguma coisa para vegetação, para pastagem nativa e só. É só para dizer que não passou em branco. Aqui no Rio Grande do Norte, mesma situação. Aqui, nessa parte leste, ainda tem algumas pancadas significativas de chuva. Entre João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju. Pouca coisa na região da Grande Salvador. Dá chapada em direção para cá. Pancada isolada de chuva dentro desses 10 dias. De hoje até o dia 19 de setembro. Grande parte do Nordeste, tempo seco. As chuvas que estiverem dentro dessa região aqui, só para dizer que deu. Não é chuva que vai ajudar em nada. Aqui, ainda pode ter algum volume um pouquinho significativo pontual. Dentro dessa área azul aqui, um ou outro ponto pode extrapolar e até dar uma chuva forte. Aqui, no Norte de Minas, começam a aparecer algumas pancadas. Aqui no Centro-Norte de Minas, no Nordeste de Minas, no Sul da Bahia, também volta a ter algumas pancadas de chuva. Aqui no Goiás, começa a melhorar aqui na parte Sudoeste, Norte do Mato Grosso do Sul. E se espalha mais pelo Mato Grosso. Então, aqui da metade da região central do Brasil para cá, em direção à Amazônia, começa a dar sinais de melhora nesses próximos 10 dias. E quando chega até o dia 24 de setembro, melhora mais um pouco. A chuva avança mais no Pará. Melhora na metade Oeste e Norte do Mato Grosso. Rondônia, Amazonas, Bolívia. Melhora no Sul do Mato Grosso. Norte do Mato Grosso do Sul. Melhora aqui no Sudoeste de Goiás. No leste do Mato Grosso também, tu vê. Provavelmente isso aqui, essa grande melhora que tem aqui, vai ser do dia 17, 18 ao dia 24. Aumenta um pouco mais a chuva aqui no Maranhão, na região de Belém, Pará. Mas principalmente a metade Oeste do Pará. Tocantins também, melhora a condição de chuva. É tudo volume baixo. Mas é uma época que não chove. Então, qualquer início de chuva é sempre bem-vindo. Dentro dessa área aqui, pode ter um pontual com 20, outro com 1, outro com 2, outro com 3, outro não dá nada. Também começam as primeiras chuvas aqui na região de Goiânia e Brasília. Melhora no centro-norte de Minas, só no extremo-norte que não. Essa faixa central da Bahia, praticamente nada. Mas começam a aparecer as primeiras manchas de chuva, mangas de chuva aqui no extremo-oeste da Bahia, na região do Mato Piba, sudoeste e oeste do Piauí. Alguma coisinha de nada aqui na região do Ceará. Só para dizer que não passou em branco o mês de setembro. Mesma coisa aqui, no litoral do Nordeste, aqui ainda continua com algumas pancadas significativas de chuva. Dentro dessa área aqui, entre Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, dentro dessa área aqui, colorida do mapa, pode ter algum pontual significativo de chuva. A maior parte é chuva fraca, moderada. Nessa área verde aqui, chuvas fracas. Pegando aqui a região de Cisau, a região da Sealba. Na área do grande sertão do Nordeste, a maior parte é tempo seco. A chuva que estiver dentro dessa área cinza é só para dizer que deu. E aqui na região do Mato Piba começa a melhorar, principalmente o sul do Maranhão, o Tocantins e o extremo oeste, extremo sudoeste da Bahia e essa parte aqui de Minas. Então, é um indício da mudança do padrão, que começa entre 10, 20 de setembro e vai acentuando de 20 a 30 de setembro. A chuva vai começando a avançar mais nessa direção. Não é chuva para plantar, é só para começar a indicar a mudança. Mesma coisa ali na região de Irecê também. Quando a gente vê a anomalia, nesses 15 dias, os primeiros 10 é onde predomina a anomalia negativa. Tu vê que aqui já fica mais positivo. Quando se a gente pegasse a anomalia do dia 15 ao dia 24, provavelmente isso aqui ficaria de normal a um pouco acima. Mas grande parte nos 15 dias, principalmente por causa dos primeiros 10, as anomalias ficam de normal a baixa média. Começa a aumentar a chuva aqui no sudoeste do Pará, centro-oeste e noroeste do Mato Grosso, Rondônia, parte do Amazônia, parte do Acre. Mas onde tem anomalia negativa é pouquinha coisa. Um pouco mais acentuada aqui no Amazonas. E ainda um pouquinho acima da média nessa área aqui do extremo leste do Nordeste. Então vamos agora aqui para a temperatura. Amanhã continua... na maior parte dessa parte do país é quente. Então não vamos esperar que vá fazer calor, frio na grande parte da área. Então Amazonas, o Pará, Roraima, Roraima, Mapá, boa parte do Acre, Rondônia, parte norte do Mato Grosso, Tocantins e boa parte do Nordeste. Essa parte aqui do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins. Toda essa região aqui, as mínimas ficam em média entre 20 e 25 graus. Alguns pontos acima de 25, um outro pontinho abaixo de 20. Talvez aqui nesse centro do Maranhão, nessa partezinha aqui do Ceará, do Pará, aqui no sul de Tocantins. Aqui na parte leste do Mato Grosso, região do Pantanal, sul de Rondônia. Nesses locais aqui mais azulados pode baixar um pouquinho de 20. O destaque mesmo fica aqui, ó. Das capitais, Manaus quente, Belém quente, Boa Vista quente, Macapá quente. Quente que eu digo é mínimas de 22 a 25 graus. Porto Velho, Rio Branco, Cuiabá pode ser que tenha uma temperatura mais agradável. Aqui na região de Cuiabá, por aqui, talvez aí uns 19, 21 graus. Aqui quando chega aqui Goiânia e Brasília, provavelmente com mínimas aí na faixa de 15, 17, de 13 a 15 graus. Uma noite mais tranquila. Palmas, calorão, 22, 23 graus. A região de São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa e Recife. Mínimas aí na faixa de 20 a 24 graus, o que é normal. Friozinho aqui no sul do Piauí, podendo ter mínimas de 17 a 20. Frio aqui em toda essa parte oeste da Bahia. Principalmente aqui, ó. Em cima da Chapada de Mantina, todo aqui o norte de Minas. Toda essa faixa aqui, mínimas variando nas partes mais vermelhas aqui, ou arrosadas, pode chegar a 10, 14 graus. Na maior parte aqui, de 13 a 16 graus. Grande parte dessa área da Bahia aqui, de 14 a 18 graus. Até no litoral da Bahia pode chegar abaixo de 20. Salvador, na Grande Salvador, mais no interior, pode chegar abaixo de 20. Então, nessa área daqui do sertão, da Paraíba e Pernambuco também, pode ficar abaixo de 20 graus. Então, um certo friozinho nessas áreas. O pessoal do Vitória da Conquista estava escrevendo ali no site, reclamando do frio. Fazer o quê? Uma cidade alta, é a terceira maior cidade da Bahia, e das cidades grandes da Bahia, é a mais fria disparado. Então, vai ter que conviver ainda com o frio. Vamos até ver aqui, ó. De curiosidade, isso aqui é São Joaquim, ó. 8,6 agora. Vamos ver aqui quanto é que está em Licínio. Aqui não é Licínio, aqui é Pinheiro Machado, aqui sim. Vamos ver aqui, Licínio na Bahia. Ó, no dia 5 deu 13,6. No dia 6 deu 16,9. No dia 7, 15,2. Dia 8, 14,7. Dia 9, 14,5. E hoje deu 13,7. Está bem friozinho. Antes aqui que eu esqueça, vamos aqui para os abraços que me pediram aqui, ó. Onde é que está aqui? Aqui, ó. O Sérgio Alves. Então, manda um alô para a Lagoinha do Adão Pilão Arcado, Bahia. Então, um abração para ele. Maralina Francisca Coelho. Também inscrita. E acompanha bem bastante aqui os vídeos. Também um alô para Maralina de Dormente, Pernambuco. Acho que são esses dois que pediram um abraço. Vamos ver se tem mais gente aqui que pediu. Por enquanto, não. Foram só esses dois aí, o pessoal do Nordeste. Então, voltando aqui para Licínio. Tu vê, nós temos 13,7. Está 24 graus agora a temperatura. Aqui em Santa Catarina, o pessoal tem uma ideia. São quase 10 e 40 da manhã. 9,2 aqui em São Joaquim. Assim vai indo. Temperaturas baixas. No Rio Grande do Sul, chegou a 1,8, abaixo de zero em Pinheiro Machado. Então, voltando aqui para o mapa, nós temos o quê? Para segunda-feira, novamente, grande parte do norte e do nordeste, Tocantins, norte do Brasil e aqui a região centro. Toda essa área aqui do país, mínimas, grosso modo, de 20 a 25 graus. Nessas áreas mais amarelas, até acima de 25. Então, Porto Velho, Manaus, Belém, Macapá, é Macapá não, é Macapá, ali é São Luís, Palmas, Cuiabá, Rio Branco, Boa Vista, Cuiabá, acho que aparece aqui, Teresina, Fortaleza. Tudo temperaturas nessa faixa de 22 a 25 graus de mínima. Nos tons mais azulados, a temperatura fica assim um pouquinho mais confortável. Goiânia e Brasília já dão uma esquentada, 16, 18 graus. Diminui o frio na Bahia, mas continua toda essa região aqui, variando de 12 a 16 graus. Grande parte desse nordeste da Bahia de 17 a 20, próximo do litoral também de 17 a 20. Então, ainda faz frio, hein? Para o padrão nordestino, ainda é uma madrugada fria, fresquinho no sul do Piauí. Nessa área aqui do sul do Ceará, Pernambuco também fresquinho, 17 a 20. Toda essa área aqui do sertão do Pernambuco, da Paraíba, essa parte aqui também central, também fresquinho. Então, uma parte do nordeste continua fresquinho. Inclusive, Vitória da Conquista com 13, 15 graus, Jânio Quadros também nessa faixa. Ali Licínio também nessa faixa. Quando chega na terça-feira, nós temos o quê? Aqui, toda essa grande área aqui, calor, de 22 a 26 graus de mínima. Pega aqui Manaus, Belém, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco, Cuiabá, Palmas, São Luís, Macapá, Teresina, Fortaleza. Toda essa região aqui de 22 a 26 graus de mínima, quente. Só friozinho mesmo aqui, em algumas áreas do sertão da Paraíba, Pernambuco, sul do Ceará, grande parte da Bahia, norte e nordeste de Minas. Essa região aqui vai variar em média de 15 a 19 graus e aqui de 12 a 15 graus de temperatura. Então, o ponto mais frio desse canto do Brasil fica na Bahia e em Minas Gerais. Em termos de máxima, é calor. Nós estamos no auge do verão nessa área do país. No domingo, hoje continua quente, praticamente isso aqui é um repeteco de sábado. Então, toda essa faixa central aqui, marrom do mapa, marrom claro, máximas de 35 a 40. Aqui, ó, nessa faixa do leste do Mato Grosso, bem aqui, ó, entre o leste do Mato Grosso e o oeste, o sudoeste do Tocantins, dentro dessa área aqui de 39 a 41 graus. Palmas, 37, 39, beirando os 40. Todo esse canto aqui do Pará, de 35 a 39. Grande parte do Mato Grosso, aqui, ó, quase que a metade leste e sudeste do estado, de 35 a 39, pontuais de 40. Aqui, como tem mais nebulosidade e tem mais algumas pancadas de chuva, não é tão quente. Mesmo assim, muito abafado. De 34 a 30, de 33 a 36 graus nessa região aqui. Manaus, provavelmente, beirando os 33, 35. Belém também, os 33, 35. Macapá, São Luís, Fortaleza, não é tão quente. Talvez uns 32, 30, 32. Teresina, provavelmente, na casa dos 37, 39. Tu vê que grande parte do Piauí, grande parte do Maranhão, todo o Tocantins, sudeste do sul e sudeste do Pará, centro-leste do Mato Grosso, noroeste de Goiás, toda essa região aqui, ó, as máximas ficam de 35 a 39 graus, pontualmente 40. Fresquinho nessa faixa aqui do Nordeste e também esse cantinho aqui de Minas, fresquinho, que eu digo em relação ao resto. Aqui as máximas ficam de 27 a 32 graus. De 25 a 27, mais próximo do mar, onde não esfria e não esquenta muito. A parte oeste da Bahia, quente. A parte leste da Bahia, menos quente. A parte noroeste de Minas, em direção a Goiás, quente. Para cá, menos quente. Brasília, 30, 31, 33. Goiânia, 32, 34, até 35, não dá para descartar. Então, fresquinho de manhã, quente de tarde. Quando chega na segunda, repeteco. Até aumenta o calor. Nessa área rosada aqui, ó, nessa região aqui de 40 a 42 graus de máxima, que pega Mato Grosso, noroeste de Goiás, sudoeste e sul do Tocantins. Palmas, 37, 39. Então, fica muito quente nessa região aqui, variando de 35 a 40 e nessa faixa aqui de 40 a 42. Nas outras áreas, o calor habitual. Grande parte dessa região aqui que aparece no mapa, grande parte de Rondônia, sul e leste do Amazonas, grande parte do Pará, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, Tocantins, partes do Ceará, partes do Rio Grande do Norte, com máximas variando de 34 a 38 graus. Mais fresco aqui, por causa da chuva e da umidade, mas muito abafado, 30, 33 graus. E aqui, de 26 a 31 graus nessa faixa aqui, bem mais agradável em relação ao resto. Metade leste da Bahia, fresco, a Sealba, o leste e sul do Pernambuco, o leste da Paraíba. Essa região aqui, até nas cidades altas de Serra, 24, 25, 26. Nas outras áreas, 27 e 31. Agora, nessa faixa aqui, muito quente, por quê? O sol está praticamente em cima dessa área. Ele está quase em cima aqui do Equador, então ele está quase em 90 graus aqui. Então, eles estão no auge do verão térmico. Então, é muito quente aqui nessa área. É por isso que, de vez em quando, descem umas ondas de calor na direção do sul nessa época do ano, dando esses contrastes e essas tempestades que pegam a nossa região, eventualmente. Aqui, na terça-feira, nós temos de novo um repeteco. Toda essa região aqui de 35 a 40, toda essa área aqui de 40 a 42 graus. Pontualmente até passa, mas fica muito quente o leste do Mato Grosso, o sul e sudoeste do Tocantins e o noroeste da região do Goiás. Goiânia pode chegar a 34, 36, Brasília, 32, 34, pontualmente mais. Aqui, todo o Piauí quente, Ceará, Rio Grande do Norte e Sertão da Paraíba também, 33, 36 graus. Teresina pode ficar perto dos 38, Palmas, perto dos 40. Das capitais, as mais quentes vão ser Palmas, a região Cuiabada um pouco também e essa região aqui, esse coração do país aqui, Tocantins, Mato Grosso e Goiás. Essa região aqui é onde vai ficar entre 40 a 42 graus de máxima. E as anomalias? Entre os próximos 10 dias, de hoje, dia 10 até o dia 19, em volta dessa área mais seca, temperaturas normal abaixo da média. Nessa área onde está mais seco, é o que se espera, temperaturas acima do normal. Então, continua quente no centro-oeste do Mato Grosso, sul-sudeste do Pará, Tocantins, centro-sul do Maranhão, oeste-sul do Piauí, extremo-oeste da Bahia, todo o Goiás, boa parte de Minas, norte do Mato Grosso do Sul. Nessas outras áreas onde a chuva começa a aparecer, vai diminuindo o calor, ficando normal. E aqui, tanto a chuva como o ar frio que vem aqui do Atlântico, trazendo temperaturas mais amenas. Então, os extremos, leste e oeste e norte, normal abaixo da média. O coração do Brasil, como ainda está muito seco, muito quente. Quando chega de 15 a 24, diminui mais a temperatura, parte pela chuva, parte por alguma friagem que ainda vai conseguir entrar nessa região, diminui em pouca intensidade o calor aqui, avança um pouquinho aqui no Nordeste, que também é uma época seca, e fica fresquinho aqui, menos quente nessa região. Aqui não é frio, é menos quente. Aqui é quente, aqui é menos quente também, com algumas quedas de temperatura maiores do que nessa região. Porque aqui a friagem começa, ainda pega com uma certa intensidade. Então o pessoal pode acompanhar o nosso canal, se inscrever. Hoje foi atualização do centro do Brasil e do Cone Sul, e junto com a Laninha. Amanhã 15 dias, amanhã não, segunda 15 dias, estendido na terça, Laninha na quarta, 15 dias estendido e repete hoje de novo. Um bom fim de semana a todos e voltamos na segunda.